Como sempre, sem grandes méritos. Venceu e não convenceu. Ô, Brepas, cê não vai começar, né? Vai, anjinho. Merecia. Vai, Azagranel. Ah, mas não é possível. Continua, pra tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou, não parou? E só a falta de sorte do adversário não colocou. Em tudo o que eu faço. A realidade, meu amigo, é uma só. Já está na hora de endireitar esse tempo do Corinthians. É um time que não tem unidade. É um time que não tem um time. Na minha casa, você não faz amar do Corinthians. Eu vou deixar agora. La, 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 la...